Essa é a Ariane Kimiko, e o conteúdo bem quente dela tá em promoção na Fanfever por apenas R$ 9,90. Acesse fanfever.com barra Ariane Kimiko e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Kimiko, e você? Top 3? A primeira é de 4, eu gosto muito, cara. Eu tenho o teiro baixo e, tipo, pancadaria. Os homens amam. O de 4 é aquela posição que, quando a mulher quer acabar com o negócio, fala, ah, meu, cansei. Ficou de 4, o cara não dura mais nada. Não dura. Verdade, nossa. Não tem condições. É maravilhoso. Eu gosto quando também segura meus braços por trás, aí vai de 4, assim, é muito bom. Deixa você ser em base, assim, ser legal. Infunda minha cabeça no travesseiro e vai. Ah, tá. É gostosa. Já pisaram na sua cabeça também? Já. Nossa senhora. Nossa senhora. É muito bom. Vocês gostam, as três? Pô, é mó divertido, você perde a noção de espaço e tempo. Verdade. Eu fico até surda, às vezes. Você tá diferente. Fico como é que é? Eu fico até surda se ele pisa na minha cabeça. Você sai até meio, assim, o ouvido sai zumbindo. Gente, que isso. Mas você sai feliz, de orina ou de orina. Tá. O que mais? Top 3. Segunda, o cara tem que ter força, né? Porque, tipo, ele fica de pé, no chão, aí ele pega eu no colo e põe minhas pernas aqui na cintura dele e ele vai metendo assim, sabe? É, tem que ser mais forte mesmo. Nossa, é muito gostoso. Mas assim, você tá encostado em nada? Não, só nele. Eu seguro nele. Tá. E ele tem que ter pinto pra meter, né? Porque se tiver pinto pequeno, não vai. Não, não vai. Não vai. É que nem eu falei pra ela ali, de ladinho. Tem que ter pica pra ir de ladinho. Então é pinto, é pau. É pau. E a terceira, eu acho que é frangoçada. O frangoçado. Eu consegui colocar meus pés atrás da cabeça. Caramba. Pô, é muito divertido. Eu consigo. Não, mas você é bailarina. Você também é bailarina? Não. Mas o bom dessa posição é que o seu útero fica mais exposto. Então pra bater dá muito mais prazer. O ponto G pega bem forte ali no ponto. É bem gostoso. Dependendo da altura que ele tiver, então... Essa mulher voltou a ser f... Gente, pô, louco. Deixa eu te falar um negocinho. Tá fácil, né? Garrafa pet pra reciclar. Que?